Aí a mãe, em vez de ficar decifrando o sonho das vizinhas dela, ó comadre aqui, ó, Lourde. Porque todo mundo tem uma vizinha que se chama Lourde, e vem descendo de salgado, sempre é Lourde e vem descendo de salgado. Ó Lourde, ó, sonhar com dente, a pessoa morre. Sonhar com cobra, a pessoa morre. Sonhar com água suja, quem é que sonha com água suja? E eu falei, mãe, nossa, eu sonhei que tava no bairro água verde, ela falou, água verde é água suja, ela morre. Água suja, a pessoa morre. Aí eu falei, tá, mãe, se eu sonhar que a pessoa morre, ah não, é saúde pra ela aqui, ó. Saúde pra ela, não dá pra entender, cara, é só coisa de entender.